Morde, calma, opa Rex, e o Rex pegou Bom esportonos, então continuando com a nossa série aqui do Saurian certo E no vídeo de hoje vamos jogar aqui com o nosso querido e amado da Cotaraptor, ok? E bom meus queridos, vocês estavam pedindo bastante para eu voltar aqui com o Saurian Mas por que eu não estava trazendo essas últimas semanas, né? Um dos motivos, na verdade todo motivo na verdade É porque o jogo não estava tendo atualizações, tá? Realmente ele não estava tendo novidades para trazer para vocês Então eu estava esperando lançar uma atualização que está prestes a chegar aqui no Saurian Uma atualização bem grande até Que vai acrescentar lagartos, se não me engano, alguns lagartos aí Crocodilos barracarés, tá? Entre aspas, porque eu não sei o nome da espécie Eu vi lá, só que eu esqueci Vocês estão vendo tudo na tela passando aí para vocês E entre outras coisas que está vindo no Saurian, tá? Então esse era o motivo que eu não estava trazendo o jogo Porque eu estava esperando essa atualização, beleza? Mas bom, a gente está aqui meio que... A gente ainda é criança ainda A gente não é jovem A gente vai demorar um pouquinho para crescer Se não me engano, a gente está aqui na idade 2 Daqui a pouco a gente já chega na idade 3 Caramba, mano, eu estou com fome, ó Tem um carinha bem ali na frente Eu acredito que agora eu consigo caçá-lo tranquilamente Só que a gente já gastou muito as nossas energias Vamos parar de trotar? Que as nossas energias vão voltar ao normal O que eu vou caçar? Deixa eu sentir o cheiro aqui Eu não estou vendo nada Apesar que tem vários animais novos aqui no jogo, né? Inclusive o passarinho Só que ele é meio complicado para eu poder pegar Não é fácil, não Bom, nossas energias já chegaram em 100% Vamos começar aqui a trotar um pouquinho mais rápido Ó, tem um parque bem ali na frente Só que eu não vou conseguir atacar ali, não De jeito nenhum Ele vai dar uma cabeçada em mim e já era Tem um passarinho bem aqui na frente Tem um predador que está me ameaçando constantemente Ó lá, ele está bem ali, ó Vamos ver se a gente consegue pegar Mãe Pum Quase que eu peguei o passarinho Calma, calma, calma Nossa, ele voou muito rápido Nossa, ele foi lá para onde eu estava Caramba, vai ser complicado pegar aquele passarinho Opa Vem cá, vem cá, vem cá Comida, comida, comida Vem cá Aê, pisei em cima, fi Come Aê, isso Boa, come tudo Tá ameaçando, fi? Chega aqui para você ver Meu, que eu estou ameaçando esse animal Ele me ameaçou Acredito que aqui é o território dele É o local dele Normalmente os animais Eles não ameaçam outros animais Só por causa que é território dele Normalmente não é por isso Não é questão de território não Tá, é por presença mesmo Eu não gosto da sua presença Por favor, se retire Tá É normal Acontece até na vida real com algumas pessoas Bom, mas eu já me alimentei Então está bem tranquilo Acredito que vai ser mais interessante Eu entrar dentro da mata, né Mas como eu sou bebê Bebê não Não sou mais bebê Sou jovem Sou pré-adolescente A gente não é jovem ainda Bebe água Isso A fome está descendo mais apta Agora com essa idade que a gente está E vamos com calma Com essa atualização que está chegando O jogo vai mudar drasticamente Muitas coisas novas serão acrescentadas E o jogo vai ficar bem mais legal Caçar de noite no Sauron É muito legal Mas no futuro Caçar de noite Com bebê tiranossauro Vai ser melhor ainda Eu estou detectando alguma coisa lá na frente Talvez seja algum lagarto É, é um lagarto Está ali no chão Está azulzinho Ou alguma carcaça Não sei A gente já está correndo já em direção Cheira de novo Está se mexendo Está se mexendo Calma, calma, calma Cheira Peguei Boa Morde Isso Vamos se alimentar por completo Bom, nessa fase mesmo A gente tem que caçar Esses animais aí Pequenos Mas aí na próxima idade A gente já pode caçar Animais bem maiores Oi Oi Passarinho Uau Quase que eu peguei Uma coisa que eu estou notando É que os passarinhos Os animais Aqui do Sauron Durante a noite Alguns animais Não todos Eles têm a visão Bem limitada Como você viu A gente chegou muito perto Do passarinho Chegou muito perto mesmo Mais perto que o normal Do que Como a gente chegava antes Chegava a uma certa distância E já voava Eu acho que é mais fácil Pegar pássaros Durante a noite mesmo Tem um pack Tem um pack bem ali Eu estou ficando com fome Eu acho que eu vou pressionando o pack Eu acho que eu vou tentar Ter alguma chance É bem complicado Na minha idade Eu conseguir matar um pack Mas eu acho que consigo sim Vamos com calma Se aproximar dele Apesar que ele vai lá Para a água Deve ser mais complicado Eu gosto de caçar Os outros dinossauros Nessas áreas mais fechadas Eu acho que a chance De sucesso é maior Epa Espera Eu estou ameaçando o pack Ele veio mesmo Nossa ele me acertou Caramba Calma 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 Boa Caramba Eu ameacei o pack Ele veio para cima com tudo Caramba Que massa E a gente vai passar Para a próxima fase Então vamos Passar E dorme Agora que somos Um da Cotaraptor Adolescente Já jovem A gente não é mais Pré-adolescente A gente ficou mais forte Então eu vou tentar Caçar esse pack Só que é muito perigoso Lembrando que eu posso morrer Facilmente A inteligência Artificial Dos dinossauros Deu uma melhorada Muito grande Então eles não estão Tão burros não Vai Vai Moody Moody Ah não Ele vai para cima de mim Ele não vai parar Vai Isso Não posso parar Não posso parar Caramba Eu fui na cabeça dele Essa região está muito calma Muito calma Os tiranossauros Parece que estão Mais para o centro Da ilha mesmo Na verdade Me enganei Está ali mesmo Caramba Vixe Nossa Ele pegou o que Ele está Ele está comendo alguma coisa Deixa eu ver aqui Embaixo da água Não consigo ver nada Calma Não é muito seguro O que eu estou fazendo Nossa Ele é tão grande Que ele consegue Facilmente Caçar qualquer coisa Aqui na água Ele deve estar pegando peixes Deixa eu ver aqui Não está pegando nada Opa Calma Calma É um crocodilo Calma Estou ameaçando o Rex Calma Calma Eu pensei que ele ia sair da carcaça Está por que Fial Quer brigar Ele está me encarando E ele vai vir Ele vai vir mesmo Vamos correr aqui E aí eu estou com muita fome A fome está no amarelo já Estou com muita fome Não Não Na frente dele não Calma 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 Isso Vamos levar o Pac Para o Tiranossauro Ai Caramba Foi uma só Ele ameaçou Eu ameacei Super normal Espera a energia recarregar Minha vida está diminuindo Que eu vou pegar esse Passarinho Não acredito Passou no meu pé E eu não vi Não Mas eu vou tentar pegar ele Eu não vou desistir Calma Passarinho está bem aqui na frente O problema é que esse Triceratops Está vindo na minha direção Isso Vira de lado Fih Vai Pega Aê Boa Estou olhando aqui Trike Fica na tua Calma Espera ele passar em cima Isso Passa É meu Come aí Aê Isso Comida Miau Boa Nossa E aumentou só um pouco Bebe água É isso Caramba Está com fome Fih É ele está com fome Sai daqui Que maldito Sai Tem um Rex bem ali atrás O Rex vai pegar ele Ui Quase que ele mordeu Nossa Hoje Olha o Rex chegando Fih Morde Calma Opa Rex E o Rex pegou Nossa Que legal Eu tenho que ver isso Calma Caramba O Rex vai atrás E matou Mas essa comida É minha Sai Sai da comida Eu quero comer também Uuuu Você tem o rabo dele Calma Calma Não foi por querer Olha o passarinho Tchau Passarinho Eta Tem a carcaça ali Dá o rolé Dá o rolé Dá o rolé Boa Vai para a carcaça Vai para a carcaça Ver se tem alguma coisa também Não tem nada Foi embora Foi atrás do parque Caramba Que briga foi essa Com o crocodilo Que massa Mas são espartanos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like Seu favorito Se inscreva no canal Então esse foi o motivo Que eu não estava trazendo Tanto Saurion Agora Eu só vou trazer Saurion Novamente Quando ele atualizar Quando ele tiver novidades Porque ele está sem novidade nenhuma Está a mesma coisa que antes Tá bom Então vejo a todos vocês Meus queridos Se quiserem Comprar o jogo Está aí na descrição Aqui é bem tranquilinho Preço bem razoável Preço legal Beleza Então valeu Falou Até mais Tchau